Desse jeito, minha filha. Além disso, eu não sei não, mas me parece que você não ama de verdade. Eu acho que vocês têm que terminar logo isso de uma vez. Namorar pra obrigação não leva ninguém a lugar algum. Se eu ainda tivesse esperança de ficar com o Guga. Por que que se deu essa festa pra ele e pra Débora, hein, Rita? Por quê? Porque ela está grávida e os dois escolheram essa festa. Eu não sabia que você e o Bruno estavam tão mal assim. Além disso, eu preciso muito que a sua irmã fique ao meu lado. Em resumo, você quis comprar a Débora. Tem muita coisa que você não sabe ainda, minha filha. Angelina, minha filha, aceita um chá? De frutas cítricas. Chá? O que que tá acontecendo aqui? Nossa senhora! Quem diria, hein? Nossa, no meio do ano esse calor, DG, tô esturricando, pessoal. Pois é, tá tão agradável, você não tem noção. Você deve tá igual frangassado debaixo desse roupão, né? O processo é almofadinhas, me esquenta o triplo. Eu vou embora, eu vou embora, já fiz o meu tietrinho, entendeu? Gustavo tá na água, ele nem lembra que eu existo. Peraí, peraí. Mas ele não tá cocôzinha não, né? Não. Por quê? Ah, você não tem ideia da cena romântica que eu vi dos dois, não, Débora. Ele simplesmente, seu maridinho querido, acariciando a barriga da coisinha. O quê? Ah, é, minha filha, não tô querendo falar nada, não, entendeu? Botar a linha na fogueira, mas ele parecia até o pai da criança. Ah, não. Agora esse garoto vai me ouvir, sabe? Ele vai. Mas isso tá horrível, Félix. Vai lá na cozinha e me faz um novo. Mas eu usei dois saquinhos pra cada xícara. Com licença. Então, eu perdi alguma coisa? Muita. Minha filha, esse tratamento que eu estou dando ao Félix, o fato de eu precisar que a Débora fique ao meu lado, até meu casamento com ele, tudo isso faz parte de um plano. Um plano de vingança. Vingança? Rita, vingança é uma coisa horrível. O Félix é um homem horrível. Ele faz qualquer coisa, ele joga com a vida de qualquer um pra ele conseguir o que ele quiser. Você não percebeu isso? Percebi, percebi. Nisso eu vou ter que concordar com você. Não, se você soubesse a chantagem nojenta que ele fez com o Gustavo. Ele faz chantagem com qualquer um que atravessa o caminho dele. Além disso, ele é um bandido. Um crápula. Se ninguém fizer nada, ele vai continuar agindo assim. Ô, Gustavo, eu disse que não queria você perto da coisinha. E eu disse que você não pode mandar nas minhas amizades. Amizade é uma coisa. Agora fica sentindo, a barriga dela é outra. Laura, o que que tem? É um bebê que tá se criando. É emocionante ver que ele já se mexe. Ah, para de ciúme, vai. Vem cá, deixa eu sentir o nosso... Não! Bem, tá vendo? Tá vendo? Depois você reclama. Mas eu não concordo que vingança seja a melhor solução. Mas você concorda que mesmo um homem como ele merece uma lição. Mesmo ele sendo seu pai. E quem sabe, provando do próprio veneno, ele não venha a se tornar um homem digno. Ele sabe. Você acha mesmo que isso vai acontecer, Rita? Se o meu plano der certo, nós duas só temos a ganhar. O Félix vai estar ligado às nossas vidas para sempre, minha filha. Seria ótimo se um dia ele entendesse que ele não pode sair humilhando e comprando as pessoas, né? Então você concorda com o que eu estou fazendo? Não. Desculpa, mas eu não aprovo e nunca provei muitas das suas atitudes, Rita. Mas talvez eu te entenda. Por isso é só. Vê se agora está mais a seu gosto, por favor. Hum! Agora está muito melhor. É com açúcar ou adoçante, Félix? Adoçante, é claro. Ai, desculpa. É que eu só tomo com açúcar. Tem como você trazer um outro para mim? Tem, claro que tem. É açúcar branco ou mascavo? Mascavo. Gustavo, eu aceitei vir para essa piscina para te fazer companhia, entendeu? Mas parece que nunca. Nada do que eu faço é o suficiente. Por que você está falando isso? Eu não consigo te entender, sabia? Porque sempre, sempre a Angelina vai ter alguma coisa melhor do que eu. Quer saber? Gustavo, eu cansei, entendeu? Eu vou embora. Eu cansei dessa palhaçada. Ah! 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 O que é isso? O que é isso? Sua barriga era falta?